Aloha! Se você é músico profissional e quer trabalhar com ukulele, eu tenho alguns conselhos pra você. Esse vídeo faz parte de uma série. Eu já postei aqui o Ukulele, o que estudar iniciantes, intermediários, avançados e agora estamos chegando a esse vídeo, o Ukulele, o que estudar músicos profissionais. Caso você queira saber mais sobre alguns pontos importantes na construção do virtuosismo no ukulele, eu recomendo que você assista a série toda. Então, vamos para os conselhos pra você, ukulelista profissional. Número 1, tenha instrumentos de bom nível. Eu já percebi que algumas produções usam alguns ukuleles bem aquém da demanda de qualidade dos trabalhos. Isso acaba gerando algumas situações bem inusitadas, como, por exemplo, dublagens em clipes. Às vezes a pessoa está tocando o ukulele na imagem, na filmagem, e o som está, por exemplo, nitidamente de um violão tocado da quinta casa em diante, usando apenas as três cordas primas. Eu já percebi isso, isso acaba sendo bem bizarro, mas decorrente dessa falta de um bom instrumento que dê conta da qualidade daquele trabalho. Trabalhos ninja de edição pra deixar o timbre do ukulele decente. Gravação de um acorde de cada vez, é isso mesmo. Imagina só, o ukulele não afina direito, e aí o músico tem que afinar um acorde, as cordas presas, toca aquele acorde, faz a batida, depois faz um outro compasso em outro acorde, vai gravando todos os acordes usados na música, e vai fazendo também uma edição ninja aí, recortando, copiando, colando, até fazer a música toda. Isso, claro, por causa de problemas com a entonação no instrumento. Enfim, se você quisesse trabalhar com fotografia, você precisaria, entre outras coisas, de uma boa câmera. Se você quer trabalhar com o ukulele, faça questão de ter bons instrumentos. Se o seu celular custa 3 mil reais e seu ukulele custa 300, talvez haja um sinal aí de que você precisa rever as suas prioridades profissionais, não é mesmo? Número 2, adquira horas de voo no palco. Não perca a oportunidade de inserir o ukulele em alguns trabalhos onde você já faria participações com outros instrumentos. Procure alimentar a rotina de estar em ação profissionalmente usando o ukulele. Vá cavando espaço, com sabedoria, é claro. Enfim, reserve uma parte de sua rotina para inserir o ukulele e assim estar despertando a atenção de alguns contratantes para um instrumento e também adquirir experiência e confiança. Número 3, estude e pesquise sobre amplificação. Há muitas soluções possíveis de acordo com cada situação. Bons microfones para instrumentos em pedestais ou microsuportes, microfones de contato, captações passivas, captações ativas, sistemas combinando microfone interno e captação de rastilho, captação individual por corda, pedais de pré-amplificação, pedais de ambientação. Enfim, existem muitas possibilidades que você precisa conhecer, testar e dominar. Não existe uma única opção ou combinação correta. Por outro lado, se você tiver com a combinação incorreta, você corre muito risco de que tudo dê muito errado. Não deixe também de se preparar estudando com o ukulele elétrico, tocando em casa, no ensaio, no estúdio. Não deixe só para a hora do palco para tocar o ukulele amplificado. Em alguns aspectos, o ukulele acústico e o ukulele elétrico podem parecer até mesmo dois instrumentos diferentes. Então, evite surpresas e esteja preparado. Número 4, se você faz shows sozinho, considere a possibilidade de utilizar pedais de looping. Ele te ajuda a inserir sons de percussão no instrumento, juntar harmonia e melodia e aumentar a duração das músicas, o que pode ser muito útil quando você toca música como som ambiente por períodos prolongados, como por exemplo, quando você faz música em um restaurante. Sempre vai ter alguém no público encantado com o recurso, o que também é uma coisa interessante. Número 5, seja um excelente acompanhador. Torne-se um expert em levadas, batidas, dedilhados. Sejam levadas consagradas ou mesmo alguns ritmos da moda. Saiba fazer transposições instantaneamente. Seja impecável na manutenção dos andamentos, na escolha das dinâmicas e dos timbres mais adequados. Se você ainda não tem toda essa segurança, recomendo assistir os vídeos postados anteriormente nesta mesma série, especialmente o Ukulele é o que estudar intermediários e o Ukulele é o que estudar avançados. Os vídeos vão te ajudar a procurar e tampar alguns buracos na sua formação. Invista seu tempo nos estudos para ser um profissional cobiçado. Número 6, exponha-se na internet. Não basta ser. É importante também parecer e aparecer. Não deixe para começar a construir uma reputação de músico que toca o Ukulele é apenas quando você estiver super preparado e pronto. A verdade é que nunca estamos totalmente prontos. A maestria é um longo caminho, é um estilo de vida. Feito é melhor que perfeito. Especialmente quando esse perfeito não se realiza, só habita na sua fantasia. Número 7, prepare algumas performances impressionantes. Tenha cartas na manga para dar amostragens rápidas das suas habilidades. Isso pode fazer aproveitar algumas oportunidades preciosas. Número 8, contemple e analise ukulelistas profissionais que já estão na estrada há mais tempo. Você pode deixar de cometer muitos erros se estiver bem inspirado. Número 9, engaje-se em ambientes e comunidades específicas do Ukulele. A internet facilita muito isso, mas procure também participar de eventos, ukideis, shows, participar de uma orquestra de ukuleles, cursos, encontros, festivais. Cada contato, cada troca pode proporcionar enorme ganho de experiência, habilidades e conhecimentos que você nem imaginava desenvolver. Número 10, esteja atento e preparado para atuar no mercado de casamentos e cerimoniais usando o ukulele. Essa é uma demanda relativamente recente e que tem poucos profissionais engajados. Aproveite a oportunidade. Número 11, considere atuar projetos. ativamente no mercado fonográfico e editorial. Faça você mesmo, produza e busque inserções. Não é algo fácil, mas é uma janela que pode gerar altos ganhos se você trabalhar com competência e continuidade. E existe o sério risco de dar muito certo. Número 12, considere o mercado das aulas. Mesmo que não seja o seu foco principal, qualifique-se para reservar uma parcela de seus trabalhos semanais para dar aula de ukulele. Isso pode significar uma renda constante e também muito aprendizado por causa das demandas inesperadas trazidas pelos alunos, o que vai enriquecer ainda mais o seu conhecimento. Ah, Vinícius, você vai dizer que você faz isso tudo que você falou. Tudo ao mesmo tempo? Sempre isso tudo? Não. Mas, ao longo de muitos anos trabalhando com música, eu já fiz tudo ou quase tudo que está nessa lista. A vida profissional é desenhada por escolhas e direcionamentos. Mas aconselho que você diversifique as suas ações, porque quando o músico fica muito tempo fazendo apenas uma coisa, a gente tem o risco de que a fonte seque e aí o músico se sente despreparado para se recolocar com outras atividades. E aí a pessoa pode ficar perdida até conseguir um bom reposicionamento no mercado. E aí, gostou dos meus conselhos? Espero que possam ter sido úteis para você. Não deixe de conhecer o meu curso, o curso Ukulele com Vinícius Vivas. Vou deixar um link aqui na descrição. Próximo vídeo, Ukulele é o que estudar, professores de ukulele, barra ukulele na educação musical. Aloha!